Já arrancou a 36ª edição da Agrival, a maior feira agrícola do norte e centro do país. Durante 10 dias o Valde Sousa vai estar em destaque com um dia dedicado a cada concelho da região. A inauguração contou com a presença do secretário de Estado da Administração Local, António Leitão Amaro, que afirma que a agricultura é um fator determinante para o desenvolvimento económico. A economia está a crescer e as coisas estão a ocorrer no bom sentido. E a agricultura tem tido um contributo extraordinário. A agricultura de todo o país, também a da região norte. Porque os agricultores têm sabido, e a agroindústria, orientar-se para fora, inovar, pegar nos seus produtos tradicionais, uns endógenos nos locais, acrescentar-lhes valor, trabalhar em conjunto na comercialização, no marketing, encontrar canais no exterior e, com isso, aumentar as suas vendas, aumentar as exportações, trazer mais riqueza para o país. E isso é muito bom. Da produção agrícola à gastronomia, das maquinarias ao artesanato, são vários os expositores com lugar reservado nesta montra agrícola. Mas este ano existem novidades. Este ano quisemos também dar aqui uma vertente social à nossa feira e, por isso, convidamos todas as IPSS do Conselho para cá virem, para trazerem os seus utentes e para lhes darem a oportunidade de passar um dia diferente aqui na feira. Muitos deles não vêm a agrival há anos e vão ter, por isso, a oportunidade de conhecer todas estas novidades que, ao longo desses anos, foram acontecendo. Portanto, no fundo, tem sido este o segredo do sucesso da Agrival. Manter a identidade da primeira hora, mas tendo sempre em conta que é preciso inovar para conseguir continuar a ser uma feira apelativa. Para os primeiros visitantes, esta feira agrícola é uma mais-valia para a região e para quem a visita. Acho muito importante, porque tenho quase tudo o que existe a nível da agricultura, a nível de carro, a nível de tudo, e eu gosto de ver a nível de, por exemplo, de coisas para as casas, para alumínios, para tudo, e eu gosto realmente de ver. Estou a gostar, mas para já ainda se vê muito pouco, assim, estar mesmo no início. Está tudo ainda calmo, não é? Mas com o tempo, com o tempo isto vai melhorar, vai estar por ruído. A Agrival 2015 termina no dia 30 de agosto com o já habitual espetáculo piromusical. Tchau.